E um rapaz de 19 anos morreu em um acidente na manhã do último sábado na Avenida JK, no bairro São Paulo, em Governador Valadares. A vítima estava em uma moto e, de acordo com testemunhas, ele bateu em um caminhão. Peças do veículo espalhadas e as marcas no chão mostram a gravidade do acidente que aconteceu na manhã deste sábado, por volta de seis horas. A vítima é Cláudio Henrique Alves dos Santos, de 19 anos. Ele morreu no local depois de bater em um caminhão. A polícia militar foi acionada por um possível acidente aqui na JK com o João Dias do Arcos. Nós deslocamos para o local, a equipe do SAMU já estava fazendo o primeiro atendimento, onde foi constatado já o óbito, infelizmente, da vítima. De acordo com testemunhas, o condutor da motocicleta e o motorista do caminhão seguiam nesta direção, sentido centro, no momento em que a vítima tentou fazer uma ultrapassagem à direita. Acabou batendo na lateral do outro veículo. Infelizmente, ele perdeu o controle da direção, subiu na calçada, bateu nas proteções e depois caiu neste local. Infelizmente, já sem vida. A informação de populares não foi confirmada ainda. Ela tentou fazer uma ultrapassagem à direita. E acabou colidindo com o caminhão, que também estava convergindo na rua João Dias do Arcos. Nesta imagem gravada pelo circuito de segurança de um estabelecimento, mostra o momento em que o caminhão passa pelo local. A motocicleta vem pela direita logo em seguida. Depois do acidente, o motorista acionou a PM e o SAMU. Ele prestará esclarecimentos à polícia e as causas do acidente vão ser investigadas. O local foi isolado. A perícia acionada.